Fala pessoal, tudo bem? Nós iremos agora fazer a instalação da biblioteca Rxlib no Delphi XE8, de maneira bem simples. Lembrando que este procedimento funciona também em outras versões, como a XE7 e a XE6. Bom, antes de mais nada, vamos fazer o download aqui da biblioteca. Eu pesquisei aqui no Google Rxlib Delphi XE8, apareceu logo de cara este site aqui, onde ele tem uma less stable version, este Mikrel Homepage, vou clicar aqui. Esta é uma versão não oficial da Rxlib, ok? Mas ela funciona perfeitamente. Vamos fazer o download aqui desta biblioteca, eu já tenho ela baixada aqui, vamos descompactá-la. Criou para mim aqui esta pasta, eu vou renomear para ficar um nome mais simples. E aqui dentro eu tenho diversas pastas, a que me interessa é esta aqui, a Unity, tá? Bom, esta pasta aqui, ela tem diversos pacotes aqui, relativo a cada versão do Delphi. Nós iremos copiar aqui este caminho completo desta pasta Unity, vamos lá no Delphi, em Tool, Options, aqui na opção Library, vamos clicar aqui no Library Path, vou colar aquele caminho aqui e ADD, ok. Ok, basta vir agora em Open, vamos lá naquela pasta, Rxlib, Units, nós temos aqueles pacotes diversos lá, conforme eu já falei um pouco atrás, vou abrir aqui a pastinha XE8, que é o meu caso, ok? Veja que ele tem para outras versões também. Veja que ele tem aqui dentro diversos arquivos, temos aqui Delphi Package, temos Delphi Project File, o que nos interessa é este Project Group, que reúne todos estes pacotes. Vamos abri-lo, vai aparecer aqui do lado para mim, botão direito aqui em cima, From Here, Building All From Here. Veja que ele vai compilar estes pacotes, ok, não deu nenhum tipo de problema. Ok, veja que tem estes quatro pacotinhos aqui, estes dois que tem este detalhezinho do lado, é o que precisa ser instalado, ok? Se você clicar neste primeiro com o botão direito, veja que eu não tenho a opção de instalar. Neste segundo aqui, botão direito, install, ok, não deu problema algum, veja que ficou roxinho. Neste outro aqui de baixo, botão direito, install também. Ok, não deu nenhum tipo de problema, nossa biblioteca provavelmente está instalada. Vou aqui em File New, VCL Form Application, vou dizer que eu não quero salvar nada disso aqui. Se eu vier aqui nos meus componentes, provavelmente eu já tenho a minha paleta do RxControls. Olha só, RxControls, RxTools e tenho também o RxDB Aware, ok? Perfeito, funcionando bacana aqui a minha paleta do RxLib. Beleza pessoal? Até a próxima!